Olá, estamos no ar Então vamos lá Tá começando a live de 50 anos de Márcio Araújo Hora de partir, hora de chegar Nesse trem da vida o que vale encontrar Um amigo aqui, outro amigo lá A bagagem é o que vou levar Se eu vou sorrir, se eu vou chorar É só mais um passo aprendendo a amar Tudo vai passar, nada vai ficar Vamos lá então festejar A terra gira, brinca de cirandar Com os planetas a rodar Tô cirandando nessa festa solar Até virar ser esvelar A terra gira, brinca de cirandar Com os planetas a rodar Tô cirandando nessa festa solar Até virar ser esvelar Olá, sejam todos muito bem-vindos A minha live de 50 anos Uau, que legal poder comemorar com todos vocês Aqui, online, dessa forma A forma possível agora Então bem-vindos todos, todos, todos Bem-vindos quem tá em São Paulo Bem-vindos todos de São Paulo, meus amigos Bem-vindos quem está em Carapicuíba Barueri, Guarulhos, Osasco Bem-vindos a todos aí Jandira e de outras cidades Brasília e Cotia, Imbu Bem-vindos Olha, pode escrever aqui embaixo Que cidade que você tá Que eu comento daqui a pouco É, e bem-vindos também Todos que estão espalhados aí Por esse Brasil maravilhoso Bem-vindos vocês de Curitiba Oi, beijo Família e amigos de Curitiba Bem-vindos Família de Brasília Amigos de Brasília Bem-vindos Bem-vindos amigos de Minas Gerais Rio de Janeiro De Natal Uau, quanta gente Ué Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1970 É, olha só Minha mãe Olha minha mãe aqui comigo Comigo no colo E esse era o meu pai Benedito e minha mãe Isabel Olha como eu era cabeludo É E olha que eu Criança Ah, fofinho, hein De uma família De três irmãs Mulheres aqui Olha elas pequenininhas aqui A minha irmã mais velha A minha irmã mais nova de noivinha E a Fátima me carregando no colo Márcia Márcia E Fátima Uau, é Bom E eu Nasci no mesmo dia do meu avô Antônio Por isso que meu nome completo é Márcio Antônio de Araújo Em homenagem a esse avô tão carinhoso Porém, quando era pequenininho ia ter festa de aniversário Eu não entendia Ficava olhando para aquele meu avô do meu lado E pensava O que esse velho está fazendo aniversário junto comigo Bom, o tempo foi passando Meu avô se foi Eu cresci E nasceu uma sobrinha minha, Gabriela No mesmo dia que eu Aí um dia Eu estava cantando parabéns e tal E eu olhei para o lado E a minha sobrinha, Gabriela Pequenininha Estava olhando para a minha cara Pensando O que esse velho está fazendo aí do meu lado É Envelhecer É uma questão De tempo O tempo Todo o tempo passa O tempo alcança Outra passa Minha infância Vai comigo Aonde eu for Tempo que fica Vira história Tempo que vai Vira memória Tempo é ponte Horizonte Envelhecer É uma questão De tempo Envelhecer É uma questão De tempo Cantar parabéns Até virar vovô Envelhecer É uma questão De tempo Envelhecer É uma questão De tempo Cantar parabéns Até virar vovô Voa vovô Voa 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 50 anos, não é? Boa, boa, boa. Essa música é da Tata Fernandes e do Marcelo Romagnoli da Banda Mirim. Um beijo, Tata. Bom, com 5 anos eu descobri o teatro. É, eu estava indo para a escola, começando ali para a escola, olha aí eu indo para a escola aqui. E aí a professora montou uma peça para o Dia das Mães. E aí já me escolheu para ser o protagonista, né? Porque eu era o mais falante da classe. Aí as mães chegaram para assistir a peça, sentaram todas, inclusive a minha mãe sentou. Né mãe? Minha mãe está aí assistindo também. E então começou a peça e as mães começaram a rir das frases que eu dizia. E foi naquele momento que eu entendi. É isso que eu vou fazer na minha vida. É para isso que eu vim aqui. Foi aí que a arte, ó, me pegou. Com 7 anos eu queria fazer teatro e não sabia como, né? Como eu ia fazer teatro na escola, numa escola pública que nem tinha curso de teatro. Então, a solução que eu achei foi usar uns disquinhos coloridos. Vocês lembram desses disquinhos coloridos aqui, ó? Olha, esse aqui já é o CD, já é uma versão à frente. Aqueles eram discos de vinil. Uns disquinhos coloridos. Então a gente ensaiava a peça, eu ensaiava meus amigos, fazendo a história. Só que na hora da apresentação sempre tinha uma pausa para a gente virar o disco do lado A para o lado B. Ha ha! É... Bom, com 10 anos a minha escola resolveu participar de um concurso que envolver todas as escolas do Estado de São Paulo. E montou a peça Os Saltimbancos. Colocou eu para ser o Jumento, Marco Aurélio Zulian, o Cachorro, Nana Piquini, a Galinha e Luciana Perini, a Gata. A gente competiu com a cidade de Caracuíba e ganhou. Competiu com as cidades vizinhas aqui da região, ganhamos também. E a final, a final, no Teatro Sérgio Cardoso. E foi a primeira vez que eu pisei num grande teatro de verdade. O Teatro Sérgio Cardoso é um dos maiores teatros aqui de São Paulo. Uau, foi muito emocionante. Bom, então eu escolhi cantar para vocês a peça Os Saltimbancos, Um Dia de Cão. Claro que eu era o Jumento, mas a minha música preferida era a do Cachorro. Então vai essa, hein? Vamos dançar, todo mundo? Vamos lá, então, hein? Apanhar a bola lá e estender a patata Sempre em equilíbrio, sempre em exercício, senhor Apanhar a bola lá e estender a patata Sempre em equilíbrio, sempre em exercício, senhor Corte com de raça, corte com de caça Corte com de chacal, senhor, senhor Com o policial, sempre estou As ordens, senhor, senhor Bob, lulu, lulu, Bob, Snoopy, rock Raps, rim, tim, tim Bob, lulu, lulu, Bob, Snoopy, rock Bob, lulu, Bob Estou as ordens, sempre sim, senhor Fidelidade à minha farda Sempre na guarda do seu portão Fidelidade à minha fome Sempre mordomo e cada vez mais cão Esse foi um dia de cão dos saltimbancos Ai, que saudade, que saudade Vamos dar uma olhada quem está na live? Vamos olhar um pouquinho aí, ó Um beijo para o Henrique, para a Cecília Lá de Curitiba, Flavinho Que delícia, família toda Um beijo para Matheus de Ribeirão Pires Uau, olha só, Ribeirão O pessoal lá de Ribeirão Evandro Lamoglia Daqui a pouco eu vou falar de você, Evandro Marcinha Baião de Brasília Marlúcia de Curitiba E Adriana Oliveira Uau, olha aí todo mundo comigo Vamos comentando aí o que vocês estão achando da live, tá bom? É, bom A partir desse momento, né Eu comecei a querer fazer teatro profissional E aí, eu comecei a ir de Carapicuíba Para São Paulo, sozinho, de trem Para procurar aonde fazer teatro E foi aí que eu descobri uma biblioteca de teatro Dentro do Teatro do Bixiga Que agora chama Teatro Ágora Naquela época não tinha internet A gente tinha que ler os textos ali no papel E ali começaram a aparecer para mim os grandes autores Os grandes compositores E aí, eu resolvi fazer uma homenagem A esses autores, esses compositores Que me influenciaram E que foram tão importantes na minha vida E eu escolhi um autor Que pouca gente sabe que ele fez música para criança É, é o Guilherme Arantes E eu vou cantar uma música de uma peça Que eu fiz com 12 anos Pirlim Pimpim Que foi um especial da Globo Vamos dançar então Lindo Balão Azul Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista O meu parco é futuro estelo nático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho a alma de artista Sou um gênio, sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um aventureiro Desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Gente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pega a carona nessa cauda de cometa Pela Via Láctea Estrada tão bonita Brincada, esconde, esconde Numa nebulosa Volta pra casa Nosso lindo Balão Azul Pega a carona nessa cauda de cometa Pela Via Láctea Estrada tão bonita Brincada, esconde, esconde Numa nebulosa Voltar pra casa Nosso lindo Balão Azul Nosso lindo Balão Azul Nosso lindo Balão Azul Ai, lindo Balão Azul Que delícia Olha quem aí dançou Muito lindo Balão Azul, hein? Ai, que gostoso Que gostoso, é Bom, com 13 anos 12 pra 13 Eu consegui entrar na minha primeira peça profissional Uma peça chamada Uma Aventura Caminho do Guarujá Que estreou em 1984 No Centro Cultural São Paulo No mesmo ano que inaugurou O Centro Cultural São Paulo Olha que coisa mais chique, não é? Fazer uma peça no ano de inauguração Desse lugar tão importante pra arte Que é o Centro Cultural São Paulo Mas eu sempre fui muito inquieto, sabe? Não conseguia fazer só uma coisa Então, com 13 anos Eu já estudava violão Cantava numa banda E também dançava num grupo de menudos É, é verdade Olha a prova aqui, ó Que eu dançava num grupo de menudos Olha aqui, ó Olha, era um grupo cover dos menudos Brasília menudos Aqui na foto está o Marco Aurélio Eu Mauro Zaboto Que ainda continua fazendo um trabalho lindo de arte nos hospitais Darley O Rogério Que já se foi E também tinham outros meninos Que fizeram parte desse grupo Ibrahim Vavá Teve também o Cocada Alexandre Cocada Então preparei uma surpresa Pra quem duvidava Que eu dançava Menudos Quem eu era no grupo dos menudos Eu era o Charlie Vocês lembram do cabelo enroladinho, né? Tinha que ser o cabelo enroladinho aqui Então, dessa época dos menudos Eu vou dar uma palhinha pra vocês aí Então se preparem agora Vamos lá Viva lá Vai Canta Dança E tá Oh, oh, oh Nossi Pima Nossi Pima Nossi Pima Nossi Pima Nossi Pima Tóa Vitória Nossi Pima Nossi Pima Nossi Pima Dança com ação Essa foi só para a gente matar a saudade E para quem duvidava Que eu dançava a minuto Até cansei E aí, quem mais sair com a gente? Quem mais está por aí? Deixa eu ver aqui Marta, Baião e Francisco, beijo! O Danilo de Brasília A Dorinha lá de Ubar Marlise de Natal Com os filhos Lucas e com a Júlia E o Rian, um beijo para você e vem Natal Luzaneide, você chegou, você está com a gente? A minha prima Aninha Aninha, um beijo para você Para todo mundo da sua família Cláudia Ponce Ah, Cláudia Cláudia que está aí assistindo Foi a Narizinho da minha peça Não é, Cláudia? Conta aí para os seus filhos E tem a Francisca, a mãe da Cláudia E a Madalena, minha prima fia E vamos em frente Opa! Voltamos? Voltamos? Ah, então sim Então, dos 17, dos 16 aos 21 Tive um grupo de teatro em Carapicuíba Que foi muito importante na minha vida Na minha formação E desse grupo está aí O Evandro Lamoglia Não é, Evandro? Que eu falei o nome dele já Nana Pequini foi desse grupo A Cássia Teles O Marcello Ayroldi Sandra Barbosa Paulinho Andrade Raul Júnior Foi desse grupo também Marcelo Canô E o Marcinho Alves Uau E a minha querida Adriana Salcedo Nesse grupo também tiveram músicos Marcelinho Arruda Que tá aí, não tá Marcelinho? Beijo, beijo pro Heitor também Gersel Rodrigues Marco Soledade Alfredinho Todos foram músicos Que passaram por este grupo Possilgas e companhia E teve um diretor muito especial Chamado Filastor Brega É esse o nome mesmo, gente Filastor Brega Que me ensinou muito, muito, muito Bom, com 22 anos Eu entrei no Parque da Mônica Pra ser o Cebolinha É, pra essa altura era, gente Cebolinha E eu inaugurei o teatro Do Parque da Mônica Do Shopping Eldorado Olha que legal Bom, com 25 anos Fiz um curso de roteiro E nesse curso de roteiro Eu descobri que escrevia E que escrever Era muito, muito A minha cara É Então eu tava contando Que com 25 anos Eu fiz um curso de roteiro E aí Nesse curso eu descobri Que escrevia E foi aí que eu fiz um teste Na TV Cultura E comecei a escrever Cocoricó Esse programa Que virou, assim Um marco na minha vida Na minha história Ai, ai, ai Viramos uma família Tem a Neuza de Souza Que tá aí comigo hoje E outras pessoas Que passaram pelo Cocoricó Então vamos matar a saudade Do Cocoricó Quem conhece a gaita Já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita Já sabe quem tá chegando Julho Papagaio Escute Cavalo Mexe a crina Vaca vai cantando E olha o copa Começando Tá na hora do Cocoricó Tá na hora do Jumbo Tocar, 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 tocar Tá na hora do Cocoricó Tá na hora da conocer Canca, 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 canca Cocoricó 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 Coet, coet, coet Paco, taco, taco Cocucosticó Tá na hora do Cocoricó Tá na hora da banda do Júlio O Júlio na gaita é bicharada no vocal Fazendo rock e curar o Cocóricó O Júlio na gaita é bicharada no cocó coral Cocóricó Cocóricó Uau, Cocóricó! Que saudade do Cocóricó! Escrevi mais de 500 histórias para esse programa Depois do Cocóricó, eu estava sempre inquieto, com 27 anos, eu escrevi uma peça de teatro Eu, com 26, escrevi para dois atores maduros, que deveriam ter 60, 70 Olha que perto da minha idade hoje E essa peça foi feita, Zé Amaro e Irineu, com Antônio Petrinho e o Júlio Gis Quem assistiu? Comenta aí! Ela foi no Centro Cultural São Paulo Falei de novo, Centro Cultural, fazendo parte da minha vida Bom, aí eu vou pular alguns anos, e eu estava com 35 anos Quando o Marcelo encontrou umas histórias que eu tinha escrito, sobre umas roupas que falavam Me perguntou, o que é isso? Falei, umas histórias, mas acho que não são boas Ele falou, Márcio, isso é muito legal E foi assim que nasceu o Guarda-Roupa de Histórias Essa peça que ficou seis anos em cartaz, indicada a vários prêmios E olha quanta gente passou pelo elenco do Guarda-Roupa de Histórias Eu vou até ler para não me perder aqui Adriana Salcedo, Cláudia Mendonça, César Melo, Daniela Schittini, Marisilda Rosa, Pitty Santana, Silvi Laila, a Neuza de Souza, do Cocoricó, William Gibson, Hugo Pique, também do elenco do Cocoricó, Marcinho Alves, que vem lá do Possíveis, lembra? O Adriano e o Marcinho vieram de lá A Ty Lopes, a Katia Nayane e a Luciana Carnielli Olha quantos atores passaram por esse elenco E os bonecos são da Naná Lavander e o cenário da Silvia Gandolf A música? Todas as músicas são do Tato Fischer Esse companheiro que fez um monte de músicas comigo pela vida Então agora a gente vai relembrar, matar a saudade de Guarda-Roupa de Histórias Da próxima vez que for se esconder, se lembre de mim Surpresas terá, histórias, mistérios, segredos sem fim Da próxima vez que for se esconder, da próxima vez se lembre de mim Quem sabe canta? Histórias sem par de amigos que trago aqui Dentro de mim Capacos e capas, camisas, cuecas, chinelas, calcinha, calções, camisetas Pulseiras e brincos, deixar com camadas, biquíni, bisungas, jabona, jaqueta Chapéus, cachecóis e chamas de cintos, bermudas, funções, botecas, camisolas Soletes, polares, anéis, mocassins e outros amigos que eu guardo em mim Dos pés da cabeça, na minha memória, é tudo o que eu sou Guarda-Roupa de Histórias Dos pés da cabeça, na minha memória, é tudo o que eu sou Guarda-Roupa de Histórias Vestido de Chagas e no ar de Soutinho De luvas e meias, de palanhas, de sandália, de capas, de touca, de tudo o que mais quiser Grau de Mildo Dos pés da cabeça, na minha memória, é tudo o que eu sou Guarda-Roupa de Histórias Dos pés da cabeça, na minha memória, é tudo o que eu sou Guarda-Roupa de Histórias Pesa cabeça na minha memória, tudo que eu sou guarda-roupa é de história Pesa cabeça na minha memória, tudo que eu sou guarda-roupa é de história Uau! Este foi guarda-roupa de histórias Vamos dar uma olhada então, quem está por aí Olha só, Tamélia Soares E o Ricardo Henrique Olha só, a Silvia Rubinfeld que está aí comigo Silvia querida E a Rosimar, minha irmã querida E a família toda Paulo Marques na Bahia É Paulo! Claudinei Bandeira, hein Claudinei? Está no ônibus? Está na SP Trans? Olha só, a Cláudia Mendonça que fez guarda-roupa de histórias Sandra Barbosa Acabei de falar de você lá do Possilga Você estava aí, Sandra? Cláudia Vargas querida Vou contar histórias nossas já já E o Marcos Fontoura E o Geraldo está aí também? Beijo para vocês! Tato, querida e Tato Nossa música, Tato E a Evelyn Que legal, que legal A Virgínia também está aí Virgínia Santos Um beijo para todos vocês Uau! Bom, em 2007 eu estava com 37 anos E escrevi um livro falando sobre as perdas na infância O Figurinha Carimbada Olha só Foi um livro muito lindo Que eu fiquei muito orgulhoso Foi comprado pelas bibliotecas do Brasil inteiro Quem leu aí? É! E também foi indicado ao prêmio Jabuti Olha que bacana Em 2006 eu tive uma amostra com meu nome No Centro Cultural São Paulo Mostra Márcio Araújo Com quatro peças minhas Ao mesmo tempo Olha que coisa mais chique Centro Cultural de novo na minha vida É Centro Cultural, querido! É! Bom, mas agora Em 2009 Eu fiz um espetáculo chamado Nara Sobre a vida da Nara Leão E esse espetáculo eu escrevi junto com a Fernanda Couto Ganhei um prêmio de melhor musical nacional Foi um luxo Uau! E em 2011 eu comecei a fazer um projeto Junto com um grupo que eu fazia parte Os Peregrinos de Gaia Um projeto chamado Brincadeiras Que a gente ia para hospitais Creches, asilos Para vários lugares Cantar para as pessoas e levar amor Ai como era legal Cláudio, Alberto, Karen, Marcelo E tantos voluntários Fizeram esse trabalho Poxa vida! Foi aí que nasceu o Brincadeiras Olha só! Esse CD aqui Brincadeiras Aí, ó Essa foto aqui é do Alberto Né, Alberto? Uau! E era um projeto muito lindo Então agora Relembrando o Brincadeiras Vamos dançar essa música Brincadeiras Vamos nessa? Na can convincedira Todo mundo comVID нас Quem sabe já se prepara Vamos lá Brincadeiras Vamos brincar We're no jardim Vamos brincar We're no jardim We're no jardim Blincadeiras We're no jardim Brincadeiras We're no jardim Letrý Brincadeiras Brincadeiras We're no jardim Brincadeourage We're no jardim We're no jardim We're no jardim Glor brinca criança brinca o adulto quem o adulto sua criança leva um beijo do mundo brinca brinca é hora de brincar to falando coisa séria, brinca para se limpar brinca 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 sorrindo encantando quem não brinca pra chorar brinca 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 quem não brinca essa vida me leva a chutar brinca 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 sorrindo encantando quem não brinca Joga fora o mau humor, joga fora a tristeza Brincadeira cura tudo, é da nossa natureza Joga fora o mau humor, joga fora a tristeza Brincadeira cura tudo, é da nossa natureza Brinca, brinca, sorrindo e cantando Brinca, 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 que não fica nessa vida Brinca, 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 sorrindo e cantando Brinca, 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 que não fica nessa vida Brinca, 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 sorrindo e cantando Mais alto. Vamos lá. Brincamos, vamos brincar. Mais alto, agora. Brincamos, vamos brincar. Mais alto, agora. Brincamos, vamos brincar. agora sim eu cansei essa dica a gente fazer a música cada vez mais rápida veio do Felipe lá de Curitiba e Felipe tudo bem com você uau preciso de uma água agora vamos ver quem tá aqui vamos ver quem tá por aqui Lucas Kelvin opa daqui a pouco fala da nossa peça Ana Camargo tá com família toda aí Ana um beijo para você Raíssa Antonella Cristiano Fátima todo mundo aí a Eva Uau Felipe claro já falei dele que deu a dica né para mim e o Pedrinho Oi Pedrinho tá curtindo tá curtindo a live já que beijou a Aninha Ana Paula Machado fez muitas brincadeiras né Aninha foi muito com a gente nessa Kátia Gomes tá aí com a gente Reinaldo Campos fala Reinaldo amigo de Karate Criva Pô Reinaldo que orgulho viu você tá aí com a gente 2014 eu fui fazer um trabalho no no Cine Sesc e conheci uns atores artistas que tocavam e tal e foi tão legal esse encontro que eu resolvi escrever uma peça para que a gente se encontrasse mais porque você sabe né que a gente só encontra as pessoas infelizmente quando trabalha com elas e foi aí que eu escrevi ó Canfusão Gatonômica esse livro que saiu com o texto da peça toda esse ano uma garotada lá de baleri resolveu montar com a Nana Piquini a Nana que fez teatro comigo lá desde o começo e olha a peça aqui ó Adriana Salcedo Cristiano Meirelles Leandro Borgo meu compadre Neuza de Souza que tava desde Cocoricó comigo e eu e a gente fez essa peça e para matar a saudade desta peça eu vou cantar uma música chamada Baratas que muita gente aí conhece que é uma parceria minha com Miguel Briamonte e com a Fernanda Moraes uma amiga queridíssima que tem muita parceria comigo então vamos dançar Baratas vamos né Lecidão é um barato ser barata o chato vai ser carrapato e ficar de olho no piolho ser barata é um barato ser barata é um barato barata nahmen com muita porcaria catota venham e me peleca depois me escondo na sua cueca ser barata é um barato ser barata é um barato ser barata é um barato Barata Essas foram umas baratas, baratas Uau, eu adoro essa música, ela é muito divertida, não é gente? Uau, uau, uau Então, vamos em frente Depois disso, em 2015, uma ONG me chamou pra criar uma história Pra ajudá-los a divulgar a causa dos cães guias E eu escrevi Heróis à Vista Quem aí assistiu Heróis à Vista? Eu lembro que a Fátima assistiu, chorou um monte, né? Fátima na estreia Quem mais aí assistiu? Uma peça de bonecos Tão lindos Esse livro saiu pela editora Globo E você encontra ele online, sabe? Em vários lugares aí As ilustrações são do Guilherme Alvernaz Maravilhoso E aí, a gente fez a peça de teatro E no elenco da peça, olha aí Neuza de Souza Débora Vivã Márcio Alves Contando a história dessa menininha da Luísa Que queria ser detetive E do Bóris Que queria ser um cão-guia Na peça tinha a audiodescrição Pros cegos poderem entender o que estava acontecendo, não é? E era cantada pela cantora Seumar A audiodescrição Olha que coisa linda Bom, eu vou cantar o tema Que é outra composição minha Com Tato Fischer Vamos dançar? Vamos dançar Heróis à Vista Uma detetive astral Um cão-guia sensacional Desendendo muitos mistérios para a vida real Ser mais legal Passo a passo pra desvendar Pista em pista solucionar Se você precisa de ajuda Basta apenas chamar Heróis à Vista Bóris, Luísa Pra quem precisa Do país separável Ajudando você Você, você E nós à Vista De pista em pista Eles vão viver aventuras Para nunca esquecer Nunca esquecer Eles vão viver aventuras Eles vão viver aventuras Para nunca esquecer Ah, que delícia de peça Heróis à Vista E que saudade Que saudade Uau, uau, uau É... Mas olha Foi aí Que Cleiton Bonardi Entrou na minha vida É um companheiro, um amigo De vários trabalhos legais Sabe? E aí o Cleiton Na temporada Do Heróis à Vista Falou, Márcio Vamos fazer um show Falei Um show? Um show de quem? Ele falou, o seu Falei, meu Ele disse, é Márcio Você tem um monte de músicas suas Que você já fez Para um monte de peças Você canta Você toca As crianças adoram ouvir você Vamos fazer um show seu? Eu disse Ai, Cleiton, será? Ele falou Se eu vender, você faz? Eu falei, ah, eu faço E ele vendeu Para a virada cultural Hum... Eu estava com medo No dia da estreia Mas foi Maravilhoso Então foi por conta do Cleiton Que nasceu Este projeto O show Estreculias Que virou Esse CD Super bacana Que eu adoro Com músicas de teatro De televisão De shows De um monte de coisa Então vamos cantar agora Quem sabe canta Quem sabe canta Então vamos lá Você não tem um cachorro Nem o cachorro tem você Você cuida do cachorro E ele cuida de você Você não tem um cachorro Nem cachorro tem você Você cuida do cachorro Você cuida do cachorro E ele cuida de você Você não tem um cachorro Você não tem um cachorro Nem um cachorro tem você Você cuida do seu cachorro E ele cuida de você Essa música aqui é uma mensagem A um hino O gato que mora aqui em casa Um vai ensinando o outro A uma incondicional E lembrando todo dia Morre também é animais Um vai ensinando o outro O amador em casa Uma incondicional Me lembrando todo dia O homem também é animal O do o 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 o. Todo mundo vamos lá Agora só voz vamos lá Que bonito! Esse foi Bicho e Homem Bicho e Homem Que gostoso fazer isso Bom, aí Cleiton e eu decidimos fazer um espetáculo Continuando a falar Das pessoas com necessidades especiais Com deficiência E aí surgiu Floresta dos Mistérios Olha o livro lindo que virou Floresta dos Mistérios Com ilustrações da Cecília Mugel Lançado pela editora Carochinha Que também você encontra online É fácil de encontrar Um livro lindo desse E a peça que era Um show, né? Bonecos do Márcio Pontes Cenário da Nani Brisk E as músicas Tato Fischer Novamente Então Dessa peça Eu escolhi Uma música Que eu adoro Que é Boi Tata Então vamos agora de Boi Tata Boi Tata Boi Tata Boi Tata Boi Tata Boi Tata Não sou boi, aviso já Boi Tata Boi Tata Boi Tata Boi Tata Falo de novo Oi tata, oi tata Não sou um oi, aviso, não Oi tata, falo de novo Sou uma cobra de fogo Sou um guardião do fogo Queimo quem não entende o jogo Pra quem é consciente Eu aqueço docemente Oi tata, oi tata Não sou um boi, aviso, já Oi tata, oi tata, falo de novo Sou uma cobra de fogo Uuuu Yeah Uau, este foi, foi, ta, ta, foi, ta, ta Uau, uau, uau E aí gente, estão se divertindo? Vamos ver quem é que tá por aqui Vamos comentar aqui Olha só o Antônio Vatonico! Tá aqui no meu prédio Eu ia sentar aqui pertinho de mim Gabriela Lopes Ô Gabi, essa aí que faz aniversário mesmo dia que eu Vânia Preyli Mendonça, manda um beijo pro Filastor Diga a ele que falei dele aqui do começo da live Agradecendo ele tanto que ele me ensinou Juliana Pereira de Brasília que me mandou um presente lindo Que eu vou postar no dia do meu aniversário Vocês vão ver que presente lindo que ela me mandou Ana Maria Bueno, beijo Adriana Santotti, uau, você tá aí Prazer, que legal Célia Lima tá em Lisboa Olha como eu tô chique Célia Lima Companheirinha amada Viviane, Barrião e família Vitória Isaac Beijo pra vocês Vinícius Faé Esse cara que é o diretor do meu próximo clipe Logo vocês terão novidades aí no canal Rá-Tim-Bum E também no meu canal É, músicas novas chegando E o Vinícius vai ser o diretor de um dos clipes Amanda Moraes Amanda Regiane Figueira A Regiane Figueira que tá aí assistindo a irmã Do Alexandre Cocada Que dançou minutos comigo É, haha, não é Regiane? Hilda Longano Hilda, querida Irmã de Aldeia Um beijo Um beijo pra todos vocês que estão aí Bom, gente Chegou a hora Chegou a hora Da gente cantar Parabéns Oba! Quem aí gosta de cantar parabéns? Eu adoro E eu fiz uma música pros parabéns Que eu já cantei pra várias pessoas Mas agora Eu vou cantar Pra minha carreira Pra esses 50 anos Pra comemorar todos vocês junto comigo Porque sabe gente Eu venho percebendo a cada ano Que essa carreira de artista Não se faz de sucesso Ela se faz de pessoas De pessoas que ficam no nosso coração Vai aí Quanta gente aí junto comigo Não é? Hum Então A gente vai cantar Essa música de parabéns Que chama Hoje é o seu dia Você vai brilhar Nasceu pra isso Pra arrasar Hoje é seu dia Olha a torcida Aniversário Aniversário Viva a vida Terra da volta Seu dia chegou É um novo ciclo Que recomeçou Então se prepara Pra muita aventura Palmas pra você Palmas pra você Palmas pra você Olha só, a nossa live está chegando ao final. Olha, e esse ano foi muito difícil, né, gente? Um ano difícil para todo mundo. Mas eu pude fazer uma temporada no Teatro Arthur Azevedo. Depois eu fiz lives de espetáculos meus, do Babar, do meu show. Fiz uma live reunindo artistas da música infantil brasileira. Nossa, que foi linda lá para o Espaço Curumim. Fiz podcast para a Rádio Alfa falando a história da música infantil brasileira. E escrevi uma nova peça adulta que a gente está aí batalhando para montar. Poxa, foi um ano que eu pude me reinventar de tantas formas. Aí eu fiquei pensando nesses 50 anos, sabe? Eu fiz teatro, televisão, música, artes plásticas, desenho, figurino, cenário, live, podcast. Olha, a arte me escolheu. E eu agradeço. Eu me sinto um filho amado da arte. E agradeço todos vocês estarem aí comigo, sabe? Para a gente poder cantar, comemorar junto. Então, eu quero agradecer a minha família que ficou me apoiando esse tempo todo. A minha mãe, meu pai, que não está mais aqui, mas que me apoiou tanto. E minha mãe, querida, amada, mãe, te amo. Passou por um perrengue esses dias e agora está aí assistindo minha live. Ela sempre na minha plateia. Agradecer a família de Curitiba, de Brasília, de Natal, de Minas Gerais. Todo mundo que eu amo. Amigos queridos também. Agradecer o meu gato, Saturnino, que me ensina muito todo dia. E meu companheiro Marcelo, de 20 anos me aguentando, meu Deus do céu. É, que está aqui, gente, ajudando vocês a falarem comigo durante essa live. Ele que está assim, passando os recadinhos. Muito obrigado, Marcelo, pela vida. Muito obrigado pelo companheirismo. É um prazer conhecer cada um de vocês que está aí. E essa última música chama-se Prazer em Te Conhecer. Vamos nessa, então? Estrelas vão se apagar Geleiras vão te depender Como é bom te encontrar Prazer em te conhecer As peças vão vir a pó O sol vai escurecer O sol vai escurecer Tudo vamos festejar Eu, mas junto de você Nada vai permanecer Tudo vai se transformar Obrigado a você Que cruzou meu caminhar Tudo é só aqui e agora Vem pra eu, vim pra você Vamos pra aproveitar Tudo que der pra aprender Obrigado a todos que esteve comigo Dessa comemoração à distância Amo todos vocês Vamos já aproveitar Tudo que der pra aprender Tchau, gente Muito obrigado por terem comemorado Meu aniversário comigo de 50 anos Até mais Tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau